Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo Olha aí, as véia estão discutindo sobre a vida Olha lá, você está fazendo entrevista, véia O Hospital das Montanhas, o pessoal vem aí tremendo, piscando com várias formas diferentes O que ele está falando aqui que temos várias possibilidades de cor Uma garota Vou contratar enfermeira, que eu sei que vou contratar A primeira não, é Recepcionista Contratar, que é o seguinte As partes do objetivo, vou tratando o túnel Aqui os pacientes Vou tratar o enfermeiro Vou tratar Aquele cara lá Tentou 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 Vamos criar outra sala. Vamos criar aqui. Beleza garoto. Ok, a gente vai no escritório. Desbregaço. Vamos ver aqui. Colocar uma coisa bacana. Foto da enfermeira para o litor. Deixar os pacientes mais empolgados. Acho que vocês não podem ser colados aqui. Mas tudo bem. Ficou bacana. Prontinho. Isso aqui. Vamos lá. Bonitinho. Ficou? A garoto, a moleque, tudo na esquerda, hein? O que que eu faço aqui? Descontaminação. Tudo vai indo bem. Tem muita gente que vai vir contaminada daqui a pouco. Vai ser que funciona, gente. Vamos conservar as salas. Beleza? São os corredores do hospital. Vamos explicar aqui e aqui. Está tudo correndo bem. Enfermaria no esquema, está tudo no esquema. O que que é isso, mano? Vai ser pesquisado em nova categoria, ó. Primeiro está levando ele. Vem cá, maluco. Vem cá que ele vai pesquisar a sua condição. Tem bastante, ó. Vai. Está sendo analisado, pesquisado. Temos que saber o que acontece. Beleza. Já temos a ficha da doença do cara. Olha aí, uma epidemia. O que é isso? Doido maluquete. Você está louco, maluquete. Olha aí, a psicóloga. Está fazendo investigação. O que ela pretende procurar? Não sei. Temos que achar um sofá. um pouco de foco, deixou os rapazes confortáveis, olha que eles estão se dando bem né? Olha garoto, quero ver esse nível concluído, precisamos de vários equipamentos, testes de DNA, temos também pacientes contaminados, testes de sangue, testes de sangue, testes de sangue, essa cadeira, está no esquema já, tá? Essa é a ficha do lobisomem, um patologista e um amplificador de DNA, patologista é mais fácil se contratar, aí o negócio de DNA vai ser, vamos ver o que a gente faz, e o tratário, artologista, fisioterapeuta e portuguesa em inglês... Esse aqui, tá bom... O negócio do DNA... ... ... ... ... ... ... E aí e aí e aí e aí Esse aqui, esse foi de latinha, essa traqueira, aí garoto, agora creio que já estou qualificado Exatamente, já está tudo já marcado, já podemos tratar a doença, vou contratar mais um camarada para consertar as coisas Quero um engenheiro, só tem um aqui para contratar Os seus objetivos é curar os pancetes sobre os homens, que é a Lucatrufe Tem que tratar 30 pacientes e não pode morrer mais de 3 Então tem mais uma receptividade que vai chegar bastante gente, é bom, o pessoal está todo esquerdo A gente não tem muito lugar para acertar aqui A gente vai fazer mais uma sal Vou botar esse espaço aqui, para ver mais uma sal Tem muita planta, muita coisa Dá um jeito aqui O que aconteceu? Por que não cabe? As coisinhas que estão atrapalhando aqui As coisinhas que estão atrapalhando aqui Faltou espaço Faltou espaço Agora é um projeto problemático Enfim, eu tentei na verdade Vou colocar aqui os assentos então Vamos lá Vamos ver Agora é um projeto Vamos lá Passando Vamos lá Vamos lá Beleza gente, o objetivo já tratamos 3, o bugzome está ainda procurando, mas já está com tudo que é necessário. Vou adiantar um pouco mais aqui, fazer ele correr duas vezes mais a velocidade. Só estou descontaminhando o fogo. Tem que chamar o rapaz aqui para fazer a manutenção. Vou adiantar um pouco mais a velocidade. Está bem ligeiro ou não está? Está bem cedo. E aí, garoto. Vou adiantar um pouco mais a velocidade. Está bem cedo. Está bem cedo. Não é? Não é? Não é? Já estou tentando. Ah, as pacientes são tratados. Já foram tratados nove. Perguntou aos lobos. Estão cadendo. Ela está fazendo tratamento também. Exame, teste de sangue, DNA, injeção de prata e agora falta um chuveiro ácido. Honestamente, eu acho que eles colocam muito pouco todo o serviço que a gente faz, né? Tem que correr aqui, falta de velocidade, vai lá, bubinho, vai lá fazer o sapeco? Fazer o sapeco, chupou a mãozinha, agarrando, esperando o que? Eles ficam rodando, em vez de fazer, não precisa fazer, não. Deixa eu ver o chuveiro ácido. Deixa eu ver o chuveiro ácido. Eu sei que tem, isso aqui. Chuveiro ácido. Não tem jeito de usar. Caraca, esse é o grande momento, grande abraço. Vai. Eu voltei, gente. Eu voltei a ser gente. Eu voltei a ser gente. Maravilha. Estamos com 14,30. Já recuperados. Pelo visto, a infecção não chegou ao hospital. Tinha que formar com tudo essa infecção, mas já tá. Eu vejo a instalar com tudo. Caraca. 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 Os patologistas estão trocando ideia... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Vou te contar... Que papelão, hein, filho? 17 de 30... Vamos lá... O pessoal está tudo na fila do chupelo aço... Um abraço... 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 Não vai caber. Aí garoto, agora sim. Beleza gente, temos um segundo descontaminador, tá tudo no esqueminha, é só puxar um pouco pra cá aqui, aí que vai. Beleza gente, não vai caber. Vamos lá garoto, devoções de hospital, dia a dia dos médicos. Você não sabia que era assim tão chato, não é verdade? A gente fala gente, o seguro não vai ir parado. Vamos lá. Vejamos pra que estamos aqui. Tá certo, tá certinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O poderinho do canal do PowerMaps, tem 26 pessoas, faltam 4. Passo a seco. Com certeza vamos! Obrigada. É bonito comprar o sempre que o por isso que ela sente. O brassianino na hora United, organicrai, Tampoco com tudo de bonita, Quem seja 30. O hospital está exascial. 27.30, gente. Estamos quase lá, hein. Objetivo quase cumprido. Não deixei a perfeição se espalhar. É assim que eu faço, gente. O garoto, a moleque. Não sei que nada tem nada para fazer, se for porção. 28.30, estamos chegando. 28.30, gente. Nossa, isso já virou. O raúl foi uma beleza. Esse aqui, teste de mirar... O planeta reclamando, falou, vai falar que é no braço, não pode dar ele assim na bunda. Beleza, garoto, estou sendo escoltado, hein, do lado. Vamos, repararam o DNA. Ah, garoto, a mulher. Está quase lá, nossa, falta um banho químico, não é isso? Ah, garoto, esse jogo está dando som, isso que é verdade, viu. Vamos lá, 28 de 30, cadê o resto? Tinha um lobo. Vamos ver o gel aqui. Vamos ver, fica o cabecete, treme-treme. Jambo, jambo. E aqui é o Pupi Zobre, olha aí, tem vezes mais um dia encerrado é só ir embora, e aí sim, olha aí, as sombras do cientista maluco, olha tá, danificando os aparelhos, como pode, é o drama do hospital, coisa terrível essa né, está danificando o próprio hospital, o próprio Pupi Zobre não pode, puxa vida, bom pessoal, eu vou ficando por aqui, foi mais uma fase do hospital Krakow, eu vou encerrar o vídeo, claro, e espero que vocês assistam no próximo vídeo.